O primeiro pilar, pessoal, é o autoconhecimento e eu considero o mais importante, tá? O autoconhecimento é o pilar mais importante e se a gente for colocar isso numa sequência, exatamente essa sequência que eu coloquei aqui pra vocês. Autoconhecimento, aprender a aprender, inteligência emocional e saber fazer um planejamento estratégico. Não adianta você mudar a ordem das coisas, a ordem é exatamente essa. E esses quatro pilares vão contribuir para a sua performance. Ah, você pode ir concorrer a uma oportunidade, fazer um concurso, tá super preparado tecnicamente, ter um equilíbrio emocional muito forte, ter feito uma estratégia, né, direitinho, mas você vai lá e simplesmente, né, foi concorrer a uma oportunidade que não tá alinhado com você. Simplesmente essa vaga não tem nada a ver com o seu perfil. Pronto. Tudo isso vai fazer com que, né, você não seja bem sucedido nessa oportunidade. Por isso que eu falo pra vocês, o autoconhecimento é o ponto-chave. Eu preciso entender quais são as minhas habilidades, porque essas são as minhas forças. É isso que ninguém vai me, né, de certa forma me vencer, né, nesse aspecto. É isso que você faz de melhor. Essas são as suas forças ali pra você atacar e você se sair bem nessa oportunidade. Então, esses quatro aspectos, esses quatro pilares vão impactar. Mesmo que você tenha, ah, eu tô concorrendo a uma vaga totalmente alinhada comigo. Tô preparado, domínio todo o conteúdo, mas eu não tenho equilíbrio emocional. Vou ficar nervoso, pronto. Isso vai afetar a sua performance. Então, se você quer realmente ser bem sucedido, a gente precisa trabalhar esses quatro aspectos, esses quatro pilares. Autoconhecimento, saber aprender a aprender, inteligência emocional e saber criar planejamento estratégico. Esses são os quatro pontos. Se você conseguir dominar isso muito bem, pode ter certeza que você vai conseguir ser bem sucedido, né, independente de você planejar um concurso público, uma carreira na iniciativa privada ou até ter o seu próximo negócio, tá?